Ora, e depois desta ligação, aí vou eu a mexer, a mexer, a mexer, para conversar com o Lajinha, que está à minha espera, que está no Salão de Jogos. Vai embora! Aí estamos nós! Oh yeah! Mesh, mesh! Lajinha, tudo bem? Bem disposto? Bem-vindas, tudo bem? Olá! Muito boa tarde! Muito obrigada pela visita, para que possamos falar sobre o teu mais recente trabalho discográfico. Já lá vamos, porque antes quero perceber mais sobre a tua relação com a música, que começa muito cedo, seis anitos apenas, não é? É verdade, eu entrei para a escola de acordeão com seis anos. Empurrado ou pelo teu pé? Foi um bocadinho empurrado, porque os meus pais tiveram um bocadinho culpa nisso, mas acho que com esta idade também é normal. E depois mais tarde ganhei mesmo o gosto, e então, hoje já tenho 31, ainda continuo agarrado ao acordeão. Não se nota nada, portanto, passam os anos e continuas com o acordeão. Deve ser do nome, Ricardo, não é? Ricardo, é verdade, sempre mais jovens, cada vez mais jovens, ou não. Ora, bom, não falemos disso, que ainda ontem cumpri mais um aniversário. Olha, muito obrigado. Foi ontem, até o Natal, como dizia aquela senhora, até o Natal não há problema nenhum. Já estamos no final de janeiro e ainda continuamos a desejar bom ano, por isso também podemos desejar um bom aniversário. Um aniversário até ao final do ano. Olha, surges nesta vertente da música popular, gravando discos, conta-me o arranque, porque é sempre mais complicado. 2013 é o teu primeiro trabalho, não é? Exatamente, gravei o meu primeiro trabalho, com um nome até engraçado, que são dois nomes. A história de uma namorada que eu tive já há muitos anos. Sim. Se chamava-se Eva Gina. Eva Gina, a minha namorada é Eva Gina. Foi assim que tudo começou, com esse primeiro trabalho, mas essa foi uma edição de autor. Depois, mais tarde, entrei para o grupo Amantes do Alentejo, que também já estiveram aqui convosco, pela País Real. E gravaste um trabalho com eles. Sim, pela País Real. Gravei o acordeão com eles. E depois, mais tarde, voltei a gravar depois o Baio do Lajinha, também pela País Real. E agora o Escurinho do Cinema, com esta música que ouvimos. O Escurinho do Cinema está a correr bem. É muito recente o trabalho. O trabalho é de agosto de 2019. É recente. Sim, ainda estamos aqui na promoção. A trabalhá-lo, naturalmente. Mas talvez lá para Maio, Abril, ali no princípio do Verão, vai sair outro trabalho, com muitas surpresas. Fica aqui a informação. Ah, então, meu amigo, não para. Isto é, saiu em agosto de 2019, em 2020 já está a preparar um novo trabalho. Olha, e a tua autoria, as letras, as músicas, como é que é o processo? Sim, eu tenho pessoas que escrevem para mim. E depois, normalmente, eu componho, também como sou músico, componho mais ao meu jeito. Certo. Tenho essa facilidade, felizmente, trabalho com autores espetaculares. O Álvaro Fabião, o Héler Pereira. São músicos também de baile, como eu. E depois eles escrevem para mim. E acabamos sempre por fazer ali uma ligação entre todos, para as coisas ficarem mais adaptadas aqui ao Laginha. Olha, e ao vivo é uma festa. Ao vivo é uma festa, claro. Aliás, o meu amigo esteve recentemente, que é como quem diz, no fim de semana, na Suíça. Depois veio rapidamente para Portugal, para um outro concerto no domingo, não foi? Exatamente, sábado na Suíça e domingo em Portugal. É mesmo assim, muitos contactos, muita agenda não para. Ótimo. E pronto, agora temos a oportunidade de estar aqui convosco também para divulgar, mas aqui para o Norte também. Claro que sim, nós agradecemos. Olha, e muitos espetáculos também junto da comunidade portuguesa. Sim, sim, este ano já tenho muita coisa agendada. Mas tu tens sempre de atuar pelo colírio, naturalmente. Sim, sim, claro que sim, pelo carinho e também por perceber o quanto é difícil estar num país diferente. Hoje em dia já existem muitas ligações aéreas, já existe o Facebook, o Instagram, essas coisas todas. Aliás, aproveito aqui para deixar o convite, quem se quiser ligar às minhas redes sociais. Sim, senhor. Basta escrever assim, Laginha Oficial, é o meu último nome. É fácil. Laginha Oficial. Conseguem logo encontrar o Instagram, o Facebook, o YouTube. Sim, claro. Aliás, estava a passar ali, ó, Laginha Oficial, está na telinha do Porto Canal. Bom demais, bom demais. E então o que é que acontece? Os nossos imigrantes, embora hoje em dia já seja muito mais fácil estarem ligados a Portugal, já não é aquela coisa só das férias de agosto. Quando nós chegamos lá, eu e as pessoas que trabalham comigo chegamos lá para atuar, somos muito bem recebidos. Claro que sim. E eles levamos um pouco do nosso Portugal, e isso vale tudo, isso vale muito. Naturalmente que sim, e convidam-te sempre para jantar e almoçar comida portuguesa, que é uma coisa que nós temos. Claro que sim, e eu não gosto nada de comer. Aliás, acho que se nota. Por falar em quem trabalha contigo, quem te acompanha. Temos ali a Catarina. Olá Catarina. E temos aqui a nossa Carol. Olá Carol, muito bem, bem-vindas. Vou pedir para que nos brindes com outro tema para fecharmos em grande a primeira parte. É no escurinho do cinema, diz que é bom, será que é bom? Vamos a isto, olha. Telemóveis. É o meu. Sejam descansados. Só um bocadinho, por favor, está bem? Por favor. Alô!